Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu estou vindo hoje com mais um vídeo. Esse vídeo é o meu vídeo das minhas compras de supermercado. É um vídeo que eu sei que vocês amam assistir assim como eu. E essas são as minhas compras do mês de novembro. Eu vou mostrar para vocês o que eu comprei esse mês, quanto que custou cada produto, para vocês poderem comparar com o estado de vocês. E no final eu vou dar o valor total das minhas compras. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu gostaria de dizer que eu sou do Rio de Janeiro. Que essas são as minhas compras para 30 dias. E desde já eu gostaria de convidar vocês para fazer parte do meu canal, do nosso canal, da nossa família. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, que é o de paraquedas aqui. Se inscreve aí, vai ser um prazer ter você como meu amigo e minha amiga. E eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Logo no comecinho desse vídeo, dá um like aí, gente. Para poder ajudar o canal. Vocês vão me ajudar muito deixando o like aí. Deixa um comentário também dizendo o estado de vocês, de onde vocês são. O que vocês acharam dos valores. E meus amigos e minhas amigas queridos do meu canal, eu conto também com o like de vocês. Então vamos parar de falação, vamos ao vídeo que é o que interessa. Pessoal, eu tenho aqui, olha, esse pacote de açúcar. Quem está acostumado sabe que todo mês eu compro pacote de 10 quilos, sobra, mas eu compro de 10 quilos. Estava R$1,99. É açúcar refinado. Estava R$1,99 cada quilo. Então, pessoal, eu tenho aqui o mineirinho. Olha, refrigerante. Eu comprei dois mineirinhos. Paguei R$3,99 cada um. E comprei uma fanta que custou quatro, fanta uva, R$4,35 nessa fanta. Aqui eu tenho óleo. Eu comprei quatro e eu paguei R$3,99 em cada óleo desse. Aqui eu tenho arroz. Esse aqui é a minha marca preferida, não sei se é no estado de vocês. Sempre é três pacotes que eu compro para um mês. E de três pacotes de cinco quilos, eu paguei R$10,90 cada pacote desse arroz. Aí eu tenho aqui, pessoal, feijão. Eu comprei quatro quilos de feijão, porque eu ainda tenho dois no mês passado e ainda sobra. Aqui deve sobrar mais dois para o mês que vem, mas eu sempre gosto assim, né? Que sobra. Eu paguei R$3,98 em cada feijão preto desse. Aí aqui eu tenho, pessoal, ali ó, molho. Molho pronto. Estava R$0,99 só a cada um. Eu comprei seis. Aqui eu tenho sal. Eu paguei R$1,29 nesse quilo de sal. Flocão, né? Que eu digo sempre que não pode faltar aqui, que meu filho ama. Eu comprei dois. Estava R$1,49 cada flotão desse. Aqui eu tenho farinha de mesa. Estava R$2,99. E eu tenho três quilos de farinha de trigo. Ele é sem fermento. Estava R$2,35 cada farinha de trigo dessa. Eu compro sem fermento porque eu faço pão, faço lanche. Então eu compro sem fermento. Aí aqui, pessoal, filtro de papel. Eu comprei só um, porque eu tenho ainda ali. Então eu paguei R$2,99 nesse filtro de papel. Café. Esse mês eu consegui comprar o meu preferido, que é esse Pimpinela. Eu comprei o Golden. E eu comprei três pacotes, gente. Para dar para o mês tem que ser três de 500 gramas. Ó, um, dois, três. E estava R$7,99. R$8,00 cada pacote desse de café. De 500 gramas cada um. Aqui eu tenho, pessoal, sardinha. Estava R$2,89 cada sardinha dessa. Eu comprei duas. Mille e ervilha, R$1,99 cada um. Eu só comprei um de cada que eu ainda tenho ali. Aqui, queijo ralado. Está até com o valor aqui, ó. Mas, sei lá, foca R$3,49 nesse queijo ralado. Paguei R$2,49 nessa batata palha. E aqui eu tenho dois espaguetes. Esse mês eu comprei só o espaguetes, porque eu estou um pouco enjoando do parafuso. E esse espaguetes custou R$3,99 cada quilo. Eu comprei dois quilos. Aqui, pessoal, deixa eu virar aqui. É... Eu tenho miojo. Eu comprei dois desse aqui, ó. Que eu já falei que meu filho ama coisas assim apimentadas. Esse aqui é de carne com pimenta. Olha, não dá para focar aqui, mas é com pimenta. E ele é cremoso. Aqui, ó. Com pimenta. Então, cada miojo desse foi qualquer um. Estava R$1,25. Eu comprei dois desse com pimenta. Comprei dois desse aqui que é sabor novo, olha. Estrogonofe de frango. Eu não gosto muito de miojo, gente. Mas eu enjoei de miojo, assim, desse com muito. Então, quando eu como lá uma vez ou outra, eu gosto desses cremosos, assim. Então, eu comprei esses dois de frango para mim. E a Ju só gosta desse aqui, ó. Ela está deixando de gostar também. Ela não está comendo muito. Eu comprei só dois, porque ela não está gostando mais muito de miojo. Então, R$1,25 cada um. Ali eu tenho, pessoal, um papel toalha. Olha, estava R$2,99 nesse papel toalha. Leite condensado. Eu comprei o Italak. Comprei quatro. Estava R$2,99 cada um. Creme de leite. Eu comprei três, olha. Três cremes de leite. Estava R$1,99 cada um. Aqui eu tenho o suco. Que suco, né? Eu comprei desse trinque aqui, ó. Que é o meu preferido. Não sei se é o estado de vocês aí. Eu comprei sabores variados, olha. Olha, estava R$0,99 cada um. Eu comprei sete. E eu comprei quatro desse aqui, flash, olha. De laranja e de caju. Porque uma vez eu comprei esse de caju como se estivesse tomando o mesmo suco de garrafa. Esse estava R$0,99 o trinque. Esse aqui estava R$0,59. Eu comprei quatro. Aqui eu comprei essa coquinha, ó. Sem açúcar para a Ju. A Ju está cortando um pouco a sem açúcar. Por ela mesmo, ela não quer mais muita coisa doce. Então, eu comprei a coquinha sem açúcar para ela levar para a escola. Que ela não gosta muito de levar refri. Mas, por isso, eu comprei só três. Estava R$0,99 cada um. Deixa eu virar aqui. Comprei esse suco aqui, gente. De pêssego, olha. De soja. Estava R$3,99. Comprei esse aqui. Que foi meu marido que pegou esse aqui, ó. Que é do Del Valle, né. Uma marca que costuma ser um suco muito bom. Ele é de uva. E está dizendo que é natural. De 82% de suco natural. Ele gosta de tomar, assim, jejum um pouquinho. Que ele diz que é bom para o estômago. Então, eu comprei aqui, ó. 900 ml. Estava R$3,99. Eu achei bem barato. E comprei aqui o leite ninho. Comprei desse mês de novo. Eu comprei a lata de leite em pó. E esse leite ninho aqui, ele custou R$10,90. Aí, aqui, pessoal. Biscoito. Esse mês eu comprei pouquíssimos biscoitos. Porque ainda tem ali dentro biscoito. Então, eu comprei só dois traquinas. Olha, recheado. Tem uns quatro ainda no armário. Eu comprei só dois traquinas de chocolate. Estava R$1,99. Comprei um desse aqui de maisena da Paraty. Que estava R$3,49. E esse aqui também, água e sal. Que é muito gostosinho, né. Manteigado. Estava R$3,49 também. Então, de biscoito foi só isso que eu comprei. Aqui, Nescau. Eu comprei esse saco aqui, ó. De 800 gramas. Estava R$7,98. Achei bem conto o preço. Porque a lata estava R$6,00. Esse aqui, R$8,00. O dobro da lata. Então, estava bem conto. Eu comprei o saco assim. Que nó, gente. Caldo de carne, quer dizer. Caldo de carne. Estava R$1,29. Eu comprei quatro de carne. Eu comprei também aqui a maionese Helmans. Estava R$3,99. O precinho super bom dessa maionese. Aqui eu comprei um molho de pimenta. Que não pode faltar aqui em casa. Estava R$2,49. Aí, vindo pra cá, pessoal. Eu comprei esses quatro bolinhos aqui, ó. Estava R$0,99 cada um. Eu comprei quatro. Margarina, quali. Eu comprei esse mês de um quilo. Que estava mais em conta. Estava saindo R$9,00. Está assim. Porque já foi pra geladeira, gente. Eu fiz a minha compra bem tarde. Cheguei em casa. Era mais de nove horas. E eu estou gravando o meu vídeo. Não deixei pra gravar amanhã. São 11 horas da noite. 11, 9. Então, eu estou gravando o meu vídeo agora à noite. Por isso vocês estão vendo o reflexo aí também do flash. Então, eu estou gravando à noite. Então, essa margarina quali aqui foi R$9,00 de um quilo. Aí, eu tenho aqui esse requeijão. Como vocês estão vendo, ele já foi mexido, olha. Que nós não jantamos, não. Nós comemos tapioca com frango, tomate, cebola. Só a Ju que não gosta. Aí, eu abri esse requeijão aqui porque eu coloquei na tapioca. Então, foi R$3,99 esse requeijão. Danone, gente. Outra coisa. Sobremesa, sim. Eu comprei só isso aqui. Porque as crianças não estão comendo. E mês passado, estragou. Perdeu a validade. Os Danone. Tanto de coco, como de garrafinha. Quem viu meu vídeo de compras aí. Então, eu falei pra eles. Eu comprei só isso aqui. Se eles comerem, eu vou lá, compro mais. Aos pouquinhos, sim. Porque não podemos jogar fora, né, gente? Além de custar dinheiro. Eu acho um pecado jogar coisa de comer fora. Então, isso aqui foi R$3,89 esse flan. Até que a Ju gosta. Mas ela não tá querendo muito comer coisa doce. Então, eu comprei só um. Se precisar, eu compro mais. Aí, aqui eu comprei, gente. Aqui, ó. Faltou ainda o pão. Pão de forma R$3,99. Leite. Eu comprei uma caixa com mais quatro. 16 litros. Só que a caixa eu não coloquei aqui que não deu. Olha. Então, eu comprei 16 litros de leite integral. Tava R$2,49. Tava um precinho super bom. Aqui, eu comprei, gente. Queijo. Eu comprei só um pedacinho mesmo pra poder fazer misto com aquele pão ali. Porque eu vou ver em outros lugares. Porque o queijo, olha. Dá pra focar aqui, gente? R$30,99 o quilo. É o que eu falo pra vocês. Quando eu compro na promoção lá no Guanabara, eu pago R$15, R$14 no quilo. Então, é super vantajoso comprar aquelas peças também no açaí. Então, eu comprei só um pouquinho aqui, ó. Deu 200... Um pouquinho mais de 200 gramas. Deu R$7,19. E o presunto, a mesma coisa. O presunto tava R$21,90 o quilo. Deu R$4,95 só pra fazer um misto amanhã pras crianças. Aí, aqui eu comprei, gente. Isso aqui, ó. Um x-picanha. Gente, é tão gostoso. Eu comprei pra Ju. Que a Ju não gosta de tapioca. Aí, eu comprei pra ela. Ela lanchou, então, isso aqui com suco. Eu comprei dois. Não, pra ela e um pro William. Mas o William gosta de tapioca. Ele deixou pra comer o dele outro dia. Custou R$5,99. O hambúrguer, ele vem pronto aqui, ó. Hambúrguer, carne, pão e queijo cheddar. Muito gostoso. Vai pro micro-ondas. Tira daqui. Um minuto e trinta e tá prontinho. Eu acho um pouquinho caro. R$6,00 é da sadia. Mas, né? Isso aqui não é sempre. Então, eu comprei um pra cada deles. Aí, aqui eu tenho duas barrinhas de chocolate. Olha. Um do branco com biscoito e um extra cremoso. Custou R$3,49. Achei super em conta essa barra de chocolate. Comprei duas. Aqui eu tenho, gente, uma colmeia de ovos. Que tava R$7,99. Agora, pessoal, eu vou esvaziar um pouquinho essa parte aqui. Porque esse mês foi... Eu fiz a minha compra na quarta-feira. Então, caiu no dia de promoção de legumes. Então, eu comprei alguns legumes esse mês. Que eu não costumo comprar nas minhas compras, como eu digo pra vocês. Mas, eu comprei tanto os legumes como uma misturinha de carne. Porque a carne é só amanhã, que é quinta-feira. Aí, eu vou mostrar pra vocês, tá? Deixa só esvaziar um pouquinho aqui. Pessoal, então, como eu falei pra vocês, eu comprei uns legumes hoje. Porque hoje é a quarta verde que chama, que é a quarta-feira da promoção. Então, vocês vão ver como que foi super em conta o preço desses legumes aqui. Como eu digo pra vocês, que eu não compro nas minhas compras. Porque eu compro de específico de promoções. De promoção. Que é quarta e a carne é quinta. Então, olha só pra vocês verem se vocês não acham que é bem barato. Essa cebola aqui, tá tudo abertinha assim. Porque eu abro, olha. Até guardar na geladeira. Eu abro assim, pra ele poder ir respirando aqui o saquinho, né? Eu comprei essa cebola aqui. Que é R$1,89. Comprei uns dois quilos de cebola. Eu comprei bastante. Que é menos de R$2,00 o quilo. Giló. Sempre a R$4,00 o quilo do Giló no preço normal. E tava R$1,99. Bem bonito o Giló. Eu vou dar quanto que deu o peso não, tá, gente? Só quanto que tava o quilo de cada um. Tá bom? Então, R$1,89 a cebola. O Giló, R$1,99. R$3,99 o quiabo. Que eu amo o quiabo, gente. Aqui tomate. Tava R$1,29, gente. Olha que tomate bonito. Eu compro ele meio verdinho assim para não estragar. Comprei alguns maduro e alguns mais verdinho. Muito bonito o tomate. Apenas R$1,29. Pimentão. Tava super bonito também. Olha que pimentão, gente. Tava R$2,99 o pimentão. R$3,99 a maçã. Cenoura. Tava R$1,49 o quilo. Tava R$5,00 o limão. Que o limão agora tá estado bem caro. R$5,00 o limão. Comprei só um pouquinho que eu vou fazer peixe. Eu gosto. Aqui eu comprei um brócolis americano. Olha. Tava R$1,99. Pepino. Tava R$0,99 o pepino. Repolho. Comprei um bem grandão. Tava R$0,99 também o quilo. Aqui eu comprei pera. Tava R$4,99 o quilo da pera. E eu comprei também a batata, gente. Que estava R$1,49 o quilo da batata. Então eu comprei um sacão aqui. Ainda comprei mais porque a batata aqui é mais de R$3,00 fora da promoção. Então tava o precinho super em conta. Agora eu vou colocar a carne aqui. Pessoal, então como alguma carne tava no precinho super bom e eu estava sem nada aqui. Amanhã que é dia da promoção da carne, eu comprei aqui algumas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu comprei essa linguiça aqui suína. Ela é da Seara, olha. Aquelas linguiças de churrasco. Estava R$8,99 o quilo. Tava bem em conta. Aqui deu R$12,84. Salsicha perdigão também. Um precinho super bom. R$7,99. Esse aqui deu R$8,71. Acem moído. Estava... Ei, tá tão de cabeça pra baixo. O Acem estava, olha, R$13,50 apenas. Deu um quilo e meio. Eu paguei R$20,95. E Nougat, que a Júlia ama. Eu compro às vezes até por quase R$20,15 o quilo. Estava, olha, R$11,90 o quilo. Então aqui deu... Deu um quilo. R$11,99. Deu um quilo. Um quilo certinho, olha, gente. Um quilo certinho. É difícil, né, pessoal? Agora que eu tô vendo aqui, olha. Eu que escolhi, porque fica lá pra gente escolher. E um quilo certinho. R$11,99, R$11,99. E aqui foi um polenguinho que tava perdido aqui, olha. Três polenguinhas. É o William que gosta. A Júlia não gosta não. Então tava R$0,99 cada um. Então de legumes e carne foi isso que eu comprei, gente. E agora eu vou esvaziar aqui pra me colocar os materiais de limpeza. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, gente. Tá? Mas falta só o material de limpeza, que é poucas coisas. E de usos pessoais. Pessoal, então agora eu vou passar pra vocês o material de limpeza e de uso pessoais. Como vocês estão vendo, são poucas coisas. Porque muitas coisas eu já tenho que eu já tenho e eu não compro, tá? Então o que vocês não estão vendo aqui, tipo bombril, desinfetante, aqueles alvejantes de passar no chão, porque eu já tenho. Então vamos lá. Eu comprei três pacotes desse papel higiênico, olha. Vem 12 rolos cada um. E eu paguei R$8,99 em cada pacote. Detergente. Eu só compro desse amarelo por causa do meu fogão. Tava R$1,59 cada detergente desse. Comprei três. Comprei um Urca desse aqui, um limpador multiuso, né? Tava R$2,49. Dois absorventes. Tava R$3,49 cada um, que é um pacote grande. Comprei um shampoo desse seda aqui. Tava R$3,99. Sabonho em pó. Comprei só esse, que eu ainda tenho ali, eu amo ainda. E estava R$5,99 esse sabonho em pó de um quilo, que eu também gosto bastante dele. Suf. Sabonete. Comprei quatro, que eu ainda tenho ali ainda. Estava R$0,99. Gente, eu amei esse look novo aqui, olha. Esse roxinho aqui é o meu preferido. Então tava R$0,99 cada um. Creme dental. Comprei três. Tava R$1,49 cada um. Aqui eu comprei esse creme antitranspirante. Estava R$3,99. E eu comprei esse desodorante Rolon aqui, que estava R$5,99. Então, pessoal, essas foram as minhas compras do mês de novembro. Eu vou passar o valor total pra vocês. Vocês vão ver aí que esse mês passou um pouquinho. Sempre dá R$350, R$340. Mas como vocês viram, esse mês eu comprei os legumes lá, né? Que era dia de promoção. E comprei alguma carne também. Então, vamos ver se o celular vai focar aqui no valor aqui. Então, pessoal, as minhas compras deu, como vocês estão vendo aí, R$471,07. Esse foi o valor total das minhas compras do mês de novembro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me ajuda aí com o like, como eu pedi. Deixa um comentário aí. Coloca o estado que vocês são. Eu amo responder o comentário de vocês. E não esquece, se você ainda não deixou o like, deixa um like aí que vai me ajudar bastante com o celular. Que Deus abençoe vocês que estão assistindo esse vídeo. Olá, a família de vocês com muitas bênçãos. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!